A agência Câmara publicou duas reportagens sobre projetos de lei que envolvem nossos pets e que vão ser apresentados para análise. A primeira reportagem fala sobre o projeto de lei que institui o registro eletrônico de vacinação emitido pelos serviços de saúde médico-veterinários do país. Isso significa, por exemplo, que todos os registros de vacinas do seu animal vão ficar armazenados em um sistema nacional. E mais, pela proposta, o serviço será oferecido gratuitamente. Já a segunda reportagem explica o projeto que estabelece um dia de ausência no trabalho caso o nosso amiguinho de estimação venha a falecer. Um dos objetivos da proposta é acrescentar a lei na CLT, que hoje já permite a ausência do empregado em caso da perda de membros da família. Bom, para ter acesso a todas essas reportagens, os links estão disponíveis aqui na descrição do vídeo. Bom, enquanto isso, eu vou me divertindo por aqui com a Margot, que é a nossa mascote oficial aqui da Câmara dos Deputados. Pru!